Então tá aqui o Jefferson, o pandeiro Jefferson, eu vou improvisar no violão porque eu não sou violino nem nada. Sou compositor dessa música, personagem do samba, aí junto comigo tá aqui o Jefferson e o Zulu, fazendo essa participação aí dessa música pro Expo Samba. Então tá expondo o material de Araguari pra esse projeto que saiu aí pros compositores do Brasil. Legal. Música O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, chega ao baixo o companheiro, tira o passo no violão. O vocal sabe o letrão, lê lê lê, o cantor e a inspiração, nega linda, resultado de todo o salão. Olha o samba aí, lê lê lê, lê lê, lê lê, sabe pra cair, é o samba não pode morrer, lê lê lê, lê lê, lê lê. O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, chega ao baixo o companheiro, tira o passo no violão. Agora cavalo! O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, chega ao banjo com o pandeiro, tira o passo no violão. O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, chega ao banjo com o pandeiro, tira o passo no violão. O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, tira o tempo a percussão, tira o tempo a percussão. O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, tira o tempo a percussão, tira o tempo a percussão. O cavalo da Antônio, bateu o tempo a percussão, tira 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 o tempo a per Legenda Adriana Zanotto